Previsão de pelo menos três dias, né, pra fazer a retirada total dessa caixa d'água. A gente tá aqui no Parque Industrial, em Senador Canedo, onde isso tudo aconteceu. Olha só, a caixa d'água tá aqui, ela já começou ontem pela manhã a ser cortada, né, pra poder fazer a retirada de toda essa parte, de toda essa estrutura, que é muito grande, Marcelo. São cerca de 20 metros. A gente lembra aí, né, ela conseguia armazenar cerca de um milhão e meio de litros d'água. Então, é um trabalho intenso. O pessoal da empresa contratada chegou agora pra poder continuar esse trabalho pela manhã. Mas, como eu disse, a previsão é de até três dias pra conseguir retirar toda essa estrutura daqui. A gente vai conversar agora com o pessoal da Defesa Civil, com o Adriano Barcelos, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Senador Canedo. Adriano, bom dia pro senhor. Como que a Defesa Civil está acompanhando este trabalho? Qual que é o papel da Defesa Civil neste momento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos acompanham. Desde o dia do acidente, a última quinta-feira, nós temos acompanhado. Nossa prioridade aqui é a segurança de todas as pessoas que foram envolvidas nesse acidente. E a Defesa Civil agora está acompanhando até o final de todo o trabalho, pra que a gente possa devolver a normalidade pra toda essa comunidade. Depois do que aconteceu aqui, vocês inclusive se reuniram, né, com as Defesas Civis, civis, perdão, de outras cidades também da região metropolitana. Vocês devem fazer um trabalho mais intenso de fiscalização. Como que vai ser isso? Sim, é característica geral das Defesas Civis de todo o nosso país, esse acompanhamento mútuo nas situações de emergência que acontecem, né. A Defesa Civil de Aparecida de Goiânia esteve aqui conosco, está aqui hoje Juliano Cardoso, a Defesa Civil de Goiânia também nos acompanhando. Esse apoio é dado pra que a gente possa prever que outros acidentes como esse não aconteçam novamente. Como o senhor disse, é um apoio, né, porque existe ali a responsabilidade da empresa de manutenção, né. É dividida, essa responsabilidade ela é dividida. Sim, na verdade toda a responsabilidade do acidente fica a cargo tanto da empresa que construiu, né, como também do poder público pra que seja feita toda a regularização da situação. Da parte da Defesa Civil, nós estamos mesmo pra cuidar das vidas das pessoas que estão na comunidade e agora aprender com esse triste evento pra que não aconteça mais em nosso município, em nosso estado e em nosso país. Vou pedir pro João mostrar aqui ao lado onde era a casa, né, da família do Yuri, aquele jovem que continua internado. Graças a Deus, ele vem se recuperando, o estado de saúde dele já é melhor, já respira, tem a ajuda de aparelhos. Qual o amparo que tá sendo dado pra essas famílias? Porque normalmente tem ali o aluguel social, né, é uma verba emergencial, ela é liberada. Essas famílias, elas estão onde? O senhor sabe me dizer? Sim, desde o dia do acidente, a Prefeitura Municipal tem estado aqui, o próprio prefeito Fernando Peloso tem acompanhado as famílias e a nossa assistência social tem dado toda a assistência necessária às famílias. Patrícia? Elas ficaram alojadas até o presente momento nas casas de parentes, por uma opção delas, o município já disponibilizou o aluguel social, mas nós conseguimos em um setor um pouco afastado e por isso as famílias nos solicitaram que conseguíssemos nessa região. Estão sendo feitos levantamentos pra encontrar casas, pra alocação pra essas famílias mais próximas aqui do local. Marcelo tem uma pergunta do estúdio, pode fazer que eu repasso pra ele, Marcelo. Quantas famílias tiveram que deixar suas casas e quantos imóveis estão sem condições de moradia hoje? Uma casa a gente sabe que foi completamente destruída. As outras residências, qual a situação delas hoje e qual a quantidade também? Quantas casas no total? Pra falar em números, né? Quantas casas foram atingidas e qual a situação delas? A gente viu que teve essa casa do Yuri, né? Que foi varrida pela água. E quantas casas a mais também foram atingidas? Elas estão em condições de receber famílias ou não? Foram interditadas? Não, na verdade o acidente aconteceu diretamente com três casas, né? A casa da dona Dalila, que é a mãe do Yuri, que foi devastada pelo poder da água, né? Também a casa da dona Terezinha e sua neta, que ficam logo ao lado. Além dessas casas, também houve a queda apenas do portão de uma casa vizinha e de parte da estrutura lateral de uma loja de roupas que fica aqui ao lado. Então, diretamente, foram apenas três casas. Uma delas, a casa da dona Dalila, que foi completamente demolida. O João tá mostrando, inclusive, a casa vizinha aqui, a da dona Dalila, né? Onde morava o Yuri também. A gente vê o telhado ali levantado. A parte da parede lateral também aqui, bastante danificada. Tem as casas ao fundo, que a gente não consegue mostrar nesse momento, Marcelo, mas que também foram bastante prejudicadas. Essa água invadiu o quintal de muitos imóveis, porque foram cerca de 600 mil litros. O impacto disso é devastador, Marcelo.